Então, muito obrigado, gente. Obrigado pela organização do evento, pelo espaço para poder falar de ética, de filosofia, sempre muito bom. Eu sou o Alex, sou estudante da Unicamp, estudante de mestrado. Eu estou estudando, fazendo uma pesquisa sobre dilemas morais e responsabilidade moral. Mas hoje eu vou apresentar para vocês, não exatamente esse tema da pesquisa, mas sim um assunto que eu venho discutindo há um tempo, que vai virar, espero, um artigo e um capítulo da dissertação. Eu quero discutir essa relação entre culpabilidade, que é uma noção importante para responsabilidade moral, e as nossas obrigações morais. Se há essa relação, como que ela funciona. Minha apresentação vai ser muito simples, eu vou apresentar a discussão sobre esse princípio que eu chamo de culpa-dever, princípio culpa-dever, que eu vou chamar de PCD, para ser mais fácil. É um princípio que tenta explicar essa relação entre culpa moral e obrigações morais. E depois eu vou apresentar os contra-exemplos que eu encontrei na literatura a este princípio, e as minhas objeções a esses contra-exemplos. Eu não sou um defensor do princípio, eu acho que ele é falso, porém, eu não acho que ele é falso pelos motivos que eu encontrei nos artigos que eu li. Então, vamos aí para a parte 1. Bem, o PCD, a formulação original desse princípio é essa. Se uma pessoa é moralmente culpável por fazer uma ação A, então ela tinha a obrigação moral de não fazer A. É um princípio aparentemente simples, e ele captura uma ideia que é claramente verdadeira sobre a nossa ética cotidiana, de que nós só somos culpáveis se fazemos algo errado, se falhamos moralmente. Porém, este princípio estabelece que a falha moral em questão é, estritamente falando, uma violação de obrigação moral. E está aí o X da questão, essa restrição que eu acho que eu e que os filósofos que acham que esse princípio é falso vão atacar. Mas, a princípio, o PCD foi assumido como uma verdade necessária por vários filósofos, como o David Weidecker, o David Kopp, que o Diego acabou de apresentar também, o Yaffe, o Fischer, o Schnell, todos eles que discutem a tese da derivação, uma discussão, um assunto clássico em responsabilidade moral, todos eles assumem o princípio como uma verdade necessária. Porém, com os avanços dos debates sobre culpabilidade, alguns autores como o Zimmerman, o Raji, o Peter Graham e o Justin Capes, e eu vou me colocar aí também nessa turminha, viram que esse princípio tem contra-exemplos, então ele é falso, e eu vou tentar discutir esses contra-exemplos com vocês. Eu estou analisando, vou escrever um artigo, respondendo aos contra-exemplos, a lista de contra-exemplos do Graham. Ele dá uma lista de quatro contra-exemplos, que são similares aos contra-exemplos do Zimmerman, do Raji e do Capes, então se eu responder aos quatro contra-exemplos do Graham, eu respondo os outros de tabela. E hoje eu vou apresentar para vocês, por causa do tempo, só dois dessa lista de quatro contra-exemplos, só que a minha resposta a esses contra-exemplos também funciona para os outros dois contra-exemplos que eu não vou discutir com vocês, beleza? Bem, e como que funciona um contra-exemplo a esse princípio culpa-dever? Você tem que pensar num cenário em que uma pessoa é moralmente culpável por uma ação, que é moralmente permissível ou moralmente obrigatória, ou seja, você tem que pensar num cenário em que há culpa moral sem violação de obrigação moral. Se esse tipo de cenário é possível, então o princípio vai ser falso, porque, vejam, o PCD é uma implicação, se, então, e quando, lembrando das nossas aulinhas de lógica, a implicação material é falsa, quando o antecedente é verdadeiro, quando o agente é moralmente culpável e quando o consequente é falso, quando o agente é culpável sem ter a obrigação moral de não fazer a ação pela qual ele é culpável. Vejamos, então, os dois casos aqui do Graham, o que ele chama de tortura e esse caso cura. O caso de tortura, vejamos, é uma historinha mais ou menos assim, sem que Gabriel soubesse, imagina aí o agente Gabriel, Pedro está prestes a matar, a torturar 15 pessoas inocentes, né? E a única maneira de impedir isso é matando o Pedro. Bem, o Gabriel vai lá e faz isso, ele mata o Pedro, mas ele não faz isso para salvar os 15 inocentes, ele só mata o Pedro para se divertir. Então, ele queria matar o Pedro, foi lá e matou mesmo, e ele nem sabia dessa história de salvar 15 pessoas inocentes, né? Vamos guardar essa história e depois eu volto para explicar por que isso seria um contra-exemplo, né? E o segundo caso, esse caso cura, né? Imaginem aí um médico, que eu chamei de Alex, um médico meio maluco, sem escrúpulos morais, que ele está tratando de um paciente, o Renato, e o Alex, ele tem à sua disposição duas seringas, uma com um remédio que salva o Renato, e outra com um veneno letal, que mataria o Renato. A intenção desse médico é matar o paciente, né? Injetando veneno nele. Porém, sem que ele soubesse, né? Houve um erro de laboratório e as seringas estão com etiquetas trocadas. Então, a seringa do veneno, na verdade, é a seringa do remédio. Aí o Alex vai lá, ele pega a seringa etiquetada como veneno, injeta no Renato, só que nisso ele frustra seus planos, né? Ele acaba injetando o remédio que salva o Renato, né? Bem, vamos analisar esses casos, né? Voltando lá ao caso tortura, né? Por que que isso é um contra-exemplo? Primeiro, o Graham vai defender que o agente, o Gabriel, que matou o Pedro só para se divertir, fez uma ação moralmente permissível, né? Ele aqui não dá nenhum argumento para isso, ele só apela a intuições morais básicas, mais consequencialistas, né? De que, pô, a ação de matar Pedro é moralmente permissível porque é a única maneira de impedir que o pior acontecesse, né? Que 15 pessoas inocentes fossem torturadas. Então, é permissível. Vamos, né, pelo bem do argumento, vamos concordar com o Graham, né? Já no caso do Cura, né? Ele defende que o agente fez uma ação moralmente obrigatória. Aí eu, dizendo aqui, né? Ok, se a ação que o médico fez foi realmente dar o remédio ao Renato, então tá bom, ele cumpriu sua obrigação moral, porque, né, os médicos têm obrigação de tratar os seus pacientes da melhor maneira possível, né? Então, era obrigatório dar o remédio ao Renato na situação do caso Cura. Ok. Agora, a gente tem que analisar a culpabilidade desses agentes, né? Por causa do tempo, eu não posso me estender muito nisso, eu vou assumir que vocês conhecem a perspectiva straussiana sobre responsabilidade moral, do filósofo Peter Strausson, e, se eu não me engano, vai ter um colega que vai apresentar sobre, fazer uma apresentação sobre responsabilidade moral na teoria straussiana, então, ele fica encarregado de dar mais explicações depois. Só que, nesse debate, então, o Graham tá assumindo a perspectiva straussoniana, e, nessa perspectiva, ser moralmente culpável, né, é ser alvo apropriado de atitudes reativas negativas, né? Um nome bonitão, mas a ideia é muito simples. Atitudes reativas são emoções, um conjunto de emoções e atitudes que emergem na nossa vida prática cotidiana em resposta às ações das outras pessoas, né? E, aí, no caso da culpabilidade, quando, por exemplo, eu faço uma ação ruim e eu demonstro má qualidade do meu caráter, eu demonstro que eu não me importo com os outros, demonstro má fé, essas coisas, eu faço com que surja nas pessoas emoções negativas, como ressentimento, indignação, eu faço com que as pessoas reajam à minha ação ruim, querendo... exigindo pedidos de desculpa, de retratação, me cancelando, enfim. Esse conjunto de emoções e atitudes são essas atitudes reativas negativas, né? E quando eu sou culpado? Quando eu sou alvo apropriado dessas atitudes, né? Aí o X da questão, para quem estuda a perspectiva strassoniana, é dar uma noção exata do que é ser um alvo apropriado, né? Mas, ok, vamos assumir essa perspectiva aqui para analisar a culpabilidade dos agentes, né? No caso, o Graham, ele acha que os agentes são culpáveis nesse sentido strassoniano, strassiano, porque, veja, ambos os agentes demonstraram coisas ruins sobre seu caráter, né? Eles demonstraram que não se importam com o bem-estar dos outros, que são cruéis, são pessoas más, né? Etcetera. Então, é natural que as pessoas reajam a essas ações, né? Do Gabriel, que matou o Pedro só para se divertir, e do médico, que tentou matar o Renato, reajam com atitudes reativas negativas, que fiquem ressentidas, fiquem indignadas, que cobrem explicações, que exijam que eles não façam isso de novo, né? Então, eles seriam alvos apropriados dessas atitudes, então eles seriam culpáveis. E aí, veja só, o Graham vai concluir, ah, eles são culpáveis, mas eles são culpáveis por terem feito, no caso, tortura. O Gabriel é culpável por ter feito uma ação permissível, e no caso cura, o médico Alex é culpável por ter feito, cumprido com a sua obrigação moral. Ah, então o PCD é falso, né? Temos aí dois contra-exemplos ao princípio culpa dever. Bem, eu vou tentar explicar porque eu acho que esses contra-exemplos não funcionam, né? Então, para esses contra-exemplos funcionarem, para qualquer caso ser um contra-exemplo ao PCD, ele tem que obedecer uma condição fundamental, né? Para que um cenário seja um contra-exemplo ao PCD, os escopos da culpabilidade e do operador deontico relevante devem ser os mesmos, né? O que eu quero dizer com isso? Que se uma pessoa é culpável por X, X deve ser a ação moralmente obrigatória ou permissível, né? Tem que ser os mesmos escopos. E eu acho que há uma confusão, aí o Graham está confundindo os escopos, né? Eu acho que, na verdade, a gente culpa o agente por uma coisa e a ação permissível ou obrigatória é outra ação, né? É o que eu vou tentar mostrar para vocês, né? Vamos primeiro fazer objeção aqui ao caso Cura. Ele é um pouco mais... É um caso um pouco mais simples de analisar porque eu acho que é fácil a gente fazer essa distinção plausível de que, na verdade, o que o Alex, o médico, fez no caso Cura foi tentar matar o Renato. Foi uma tentativa de assassinato e não... A ação dele não foi dar o remédio ao Renato, né? Eu acho que essa distinção fica clara se a gente assume... Se a gente leva em conta uma definição de ação intencional que a gente acha por aí nas teorias de ação que diz que uma ação é um evento causado por uma intenção do agente, né? Então, eu acho que fica muito claro que já que a intenção do agente era matar o Renato. A intenção do Alex era matar o Renato. Essa foi a intenção que guiou o seu curso de ação, né? Então, a ação intencional feita pelo agente foi tentar matar o Renato. Eu não diria que dar o remédio ao Renato foi uma ação intencional feita pelo agente. Eu diria... Eu acho que a explicação melhor para esse evento ter acontecido é que ele é uma consequência não esperada, né? da tentativa de assassinato, né? É uma consequência que não esperada porque não estava no controle do Alex, aí. Essa consequência, dado que ela dependia... Ela dependeu do erro do laboratório, né? Foi um caso de sorte o Renato ter recebido o remédio, né? Então, eu acho que, se a gente levar em consideração a noção de ação intencional, a gente consegue separar, né? Essas duas coisas. E a ação intencional pela qual o agente é moralmente culpável é a ação de tentar matar o Renato. A ação que não é a ação obrigatória de dar o remédio ao Renato, né? Então, eu acho que há essa confusão. A gente está culpando a tentativa de assassinato e não... A gente não está culpando a ação intencional de dar o remédio ao Renato. Essa ação o agente não fez, né? Se eu tiver tempo, eu volto nesse ponto da tese da identidade. Dois minutos. Dois minutos. Ah, então não vou ter tempo. Aí eu vou passar aqui para a minha objeção ao caso do Tortura, né? Esse é um caso que eu acho um pouquinho mais complexo, porque essa distinção de ações intencionais, ela não é tão evidente assim, né? Mas também é fácil de achá-la, né? Bom, alguém poderia dizer, né? O Graham poderia dizer, Ah, não, olha, só tem uma ação, que é matar Pedro, né? Ela é uma ação permissível, porque com ela a gente salva os 15 inocentes da tortura, e ela é a ação culpável, né? Porque ela foi feita pelo agente só para se divertir. Bem, eu me questionaria sobre esse pressuposto, de que ela é uma ação permissível. Ela é permissível, né? Depende da situação, né? Depende de como você descreve essa ação adequadamente, né? Olha, por exemplo, né? Se o evento da morte de Pedro, o evento da morte de Pedro seria permissível, se ele fosse causado, dentre outras coisas, pela intenção de salvar os 15 inocentes, né? Se o Gabriel tivesse essa intenção, e só tivesse matado o Pedro para salvar os 15 inocentes, então seria uma ação permissível aqui, assumindo, né? Que é permissível matar pessoas, né? Nesse caso, a gente teria a ação intencional, de novo, usando aquela noção de ação intencional, né? Permissível, e aí uma descrição um pouco mais precisa, né? A ação seria matar Renato para salvar os 15 inocentes. Mas não foi isso que aconteceu no caso Tortura, né? Na verdade, no caso Tortura aconteceu o... Exatamente o contrário, né? O evento da morte de Pedro é causado pela intenção de se divertir com o assassinato, né? Nesse sentido, se a gente utilizar novamente a noção de ação intencional e descrever melhor a ação, a gente teria algo assim, né? A ação de Gabriel, na verdade, foi matar Pedro para se divertir com o assassinato, né? Essa é a ação intencional, né? Que o Gabriel fez. Essa ação é moralmente culpável e ela não é permissível, né? Ninguém tem a permissão moral, né? Nenhuma teoria moral plausível daria essa permissão para uma gente, né? De matar pessoas para saciar o seu desejo de matar pessoas, né? Então, eu acho que em ambos os casos acontece esse problema, né? Em ambos os casos, o Graham faz essa confusão dos escopos e aí os contra-exemplos dele acabam violando aquela condição essencial para ser um contra-exemplo ao princípio culpa-de-be, né? Então, eu acho que a gente... Nos casos do Graham, né? A gente culpa o agente por uma ação mas essa ação é diferente da ação permissível ou obrigatória, né? Então, eu acho que os casos do Graham não funcionam como contra-exemplos ao princípio culpa-de-be. Não, não acho que esse princípio seja plausível eu acho que dá para achar contra-exemplos melhores, né? Mas, assim, não é pelos contra-exemplos fornecidos pelo Graham e pelo Zimmerman pelo Raji e pelo Capes que a gente tem que abandonar esse princípio, né? Eu vou encerrar, então, minha apresentação por aqui e se vocês tiverem perguntas eu estou à disposição, né? Muito obrigado a todos pela atenção e pela organização do evento de novo pela oportunidade de conversar com vocês. Certo. Eu abro para o público agora. Perguntas? João? Então, Alex, agradeço a sua apresentação. Eu fiquei com uma dúvida a respeito da apresentação talvez fuja um pouco do escopo mas é sobre a questão de desculpas então, que eu acho que talvez tem alguma relação com o princípio culpa-dever, como tu colocaste então, se eu, por exemplo, tenho a obrigação de não matar ninguém mas acontece que eu reajo a um assalto para me proteger e mato alguém aí, eu sou culpado logo eu violei a minha obrigação moral de não matar alguém mas eu tenho uma desculpa que é se eu não reagisse eu ia morrer então, eu não teria mais a minha obrigação porque eu não sou culpado mas eu não poderia dizer que eu mantenho a obrigação mesmo tendo a desculpa e não sendo culpado por ter matado alguém eu ainda tenho a obrigação de não matar pensando numa obrigação mais objetiva porque parece que o link culpa-dever, culpa-obrigação ele está muito situado numa obrigação subjetiva no caso, a obrigação de tu fazer a ação X está vinculada com a tua culpa sobre a obrigação X mas a gente não poderia pensar numa obrigação mais objetiva que independente da minha culpa ou não subjetiva ela ainda se mantém perdão, como é o seu nome? João João obrigado pela pergunta primeiro na teoria Straussiana sobre a culpabilidade está o grande X da questão sobre ser alvo apropriado ou não envolve o estudo sobre situações em que a gente excusa os agentes então no caso que você apresentou se for um caso de legítima defesa com certeza você nem seria culpado pela sua ação porém a gente poderia aí depende da teoria moral você poderia sei lá, talvez uma teoria kantiana bem estrita a pessoa não tenha sempre tem o dever de nunca matar alguém talvez então você teria esse dever objetivo de não matar mesmo que seja para a legítima defesa mas eu acho que o ponto do princípio ocupa dever eu acho que o link não está exatamente correto o que você fez o ponto do princípio ocupa dever é uma condição para a culpa e não para a obrigação moral seria o inverso a relação que você estava pensando seria se um agente é moralmente obrigado então ele é culpável pela ação que fez esse 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 princípio claramente não não funciona o meu ponto foi ele mantém a obrigação mesmo não sendo culpado isso pode isso isso pode 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 acontecer é porque o nessa essa discussão que eu estou fazendo e esse princípio ele só estabelece uma condição para que haja culpa essa condição seria que uma violação de obrigação tenha ocorrido então não é uma condição para a obrigação moral existir essa aí quais são as condições para que as pessoas estejam obrigadas moralmente a fazer as coisas é uma discussão mais de meta ética e não de responsabilidade moral que aí talvez o Diego saiba nos ajudar melhor eu não entendo muito de meta ética eu espero ter pelo menos ajudado a esclarecer um pouquinho sobre o princípio apesar de não ter respondido diretamente a sua questão certo obrigado Obrigado relax Obrigado.